O Tamanduá Bandeira foi resgatado, é um Tamanduá, não é a Tamanduá, viu? Tamanduá fêmea, foi igual a chupé. Vamos ver o Tamanduá, põe no ar. O Tamanduá Bandeira adulto foi avistado por moradores caminhando tranquilamente pela avenida Paulo Ribeiro do Vale, no centro da cidade. Os bombeiros foram acionados para resgatar o animal. Segundo os bombeiros, o Tamanduá foi capturado com o uso de equipamentos adequados, sem ferimentos aparentes, e em seguida foi levado até uma mata afastada da cidade e solto em seu habitat natural. Os bichos estão tudo indo para a cidade, porque toda hora...